Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer esse sorvete de baunilha e chocolate aqui em casa. Dá pra acreditar que isso aqui é sorvete caseiro, gente? É muito fácil de fazer, eu vou mostrar pra vocês como que faz. Sem ingredientes complicados, eu tenho certeza que a maioria você vai ter aí na sua casa, tá? Então já comenta aqui embaixo, qual o seu sabor preferido de sorvete? Que aí eu posso te ajudar a comentar se dá pra fazer nessa mesma base de receita, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as receitas práticas e rápidas que a gente tá fazendo aqui nesse canal. Beleza? Já dá um like aqui e bora lá pra nossa receita. Bom pessoal, pra essa receita a gente vai usar aqui Uma lata de creme de leite Uma lata de leite condensado Duas colheres de cacau em pó Se você não tiver cacau, pode ser achocolatado mesmo, tá? Meio pacote de gelatina sem sabor Uma colher de essência ou extrato de baunilha E duas xícaras de chá de leite morno, tá? Vamos lá? Bom, a gelatina aqui já está hidratada de acordo com as orientações do pacote, tá? E agora eu vou colocar aqui o nosso leite morno Vou despejar aqui direto na gelatina Que está hidratada com água Vou misturar E agora que já está misturado Eu vou bater isso daqui com todos os outros ingredientes Menos o chocolate no liquidificador Já estamos aqui com o nosso liquidificador Eu vou despejar aqui o nosso leite com a gelatina Vou colocar aqui também a essência de baunilha O creme de leite E o leite condensado E agora é só bater Olha pessoal, aqui eu já separei metade da minha mistura sem chocolate Porque eu vou fazer dois sabores Uma de creme e uma de chocolate E aqui eu coloquei naquela metade da mistura Cacau em pó E bati de novo no liquidificador, tá? Tá aqui o nosso sabor então De chocolate E o sabor creme, tá? E agora eu vou colocar no freezer E volto pra mostrar pra vocês o resultado depois Olha só, já ficou aqui umas três horas no freezer Eu vou bater com o fuê Ó, bati até ficar mais ou menos nessa textura Bem rapidinho, tá? E agora eu vou voltar no freezer Fazer a mesma coisa com o chocolate E deixar mais umas horas Voltar a bater de novo, tá bom? Bom pessoal, já fiz o processo do fuê duas vezes E coloquei aqui nesse outro pote Tá? Coloquei os dois sabores juntos já E eu já vou mostrar pra vocês Como ficou essa textura final Muito fácil de fazer sorvete em casa, né? Olha só que bacana a textura desse sorvete Como ficou Vou colocar aqui na tacinha Servi mais uma bolinha e já mostro pra vocês Olha só, vou servir assim numa tacinha E colocar aqui em cima uns toppings Vou usar biscoito Oreo Você pode usar paçoquinha Uma farofinha de amendoim Castanhas Ovo maltine Qualquer coisa fica legal Viu só como é fácil de fazer sorvete em casa? Já comenta aqui embaixo se você gostou dessa receita Dá um joinha nesse vídeo E compartilha com seus amigos Que eu tenho certeza que eles vão adorar essa receita Beleza? É isso? E até a próxima!